Quatro deuses, porém eu terei que upar um. E qual desses quatro deuses que eu vou decidir upar? Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Nen de San Ksei Auei, que nem a gente tá com o nosso garoto propaganda, e ele sim faz parte do conteúdo de hoje, porque ele é um cara que gosta de utilizar bastante os deuses. Pra quem já viu aí os meus vídeos de duelo sagrado, sempre testando aí algum cavaleiro, o Kiki, ele usa bastante aí um deus. E é esse deus que eu vou apresentar pra vocês o porquê que eu decidi upar ele desta vez. Pra começar, como se upa um deus? Vamos lá, indo aqui em Fortalecer, Proteção dos Deuses, e temos esse item aqui, a Força Mental. E como você adquire a Força Mental? Fazendo o upgrade do seu oitavo sentido. Atualmente eu estou ali com 95, pra subir pro level 2 gasta-se 50, tá certo? E pro level 3 gasta-se 100, e pro level 4 a gente vai descobrir nesse vídeo, que eu não sei tanto que gasta não. E pensando nisso, você já parou pra pensar em qual desses 4 deuses você vai priorizar aí o upgrade? Então, eu uso somente dois, tá? Que é o Ares e a Afrodite. O Ares é o que lança a lança. E a Afrodite que serve pra esconder. A Afrodite eu gosto pra caramba, inclusive eu uso ela bastante nos duelos galácteos. Pra você, então, como eu mencionei, precisa subir de level o oitavo sentido dos seus cavaleiros e amazonas. Então, tá faltando 5, e eu vou compartilhar com vocês aqui algumas unidades, espero que eu tenha recursos suficientes para que eu entere lá o 100, porque eu tava fazendo o oitavo sentido e eu tinha até esquecido de subir level aquilo. Pra começar, se vocês não sabem, pra cada classe há um custo maior. Classe S é mais caro que o A, que é mais caro que o B. E eu vou fazer o upgrade agora de um classe B, né? Porque os recursos são mais limitados. Então, eu vou upar aqui um classe B. A nossa Luna, né? Que a Luna é, tipo assim, top das galáxias, né? Então, vamos lá. Voltei aqui, ó. Proteção dos deuses, 95. Aqui o upa, assim, o PV, resistência de status. Ataque coste... Ó, velocidade, hein? Muito importante. PV. Esse aqui é o mais tosco. Ataque coste, aumenta a defesa. Mas vamos lá. Aumentar aqui. Ela gasta-se 1, como vocês podem ver. Alcança o nível 80. Esse eu não vou upar, né? Porque eu não vou passar ela pra nível 80. Então, temos esse daqui. 96. 97. E faltam-se 2. Então, vamos upar esses 2 aqui, né? Aí, como vocês podem ver, é bem baratinho. Então, ó. O pay. O pay. E pronto. Interei 100. Na verdade, eu já tenho um aqui na level 2, que eu vou passar pro level 3. E ele vai ser o nosso amado e estiloso. Violência Diário. Preciso de 100 pra passar pro level 3. E o porquê que eu vou upar ele, tá? Vamos lá. Primeiro aqui. Já upei. Já tá decidido. E olha esse item aqui. Eu não tenho ele. Ganha nos duelos galácteos. E caramba, ele é um item bem raro, porque ele dá por temporada. Ou seja, você vai receber aí na faixa de 10 no platino. Eu tô no que rank aqui, gente? Tô no diamante. Devo manter no diamante mesmo. Diamante vai ganhar quantos? Ganha 15 por mês. Niu. E o legal é que eu não estou conseguindo enxergar aqui. Eu devo estar bem ceguinho. Eu não sei. Vou tentar dar um zoom aí pra vocês. O Lancer, agora vocês já vão saber aí o tanto que vai precisar pra fazer o upgrade pro level 4. Você já calcula aí o tanto que vocês devem receber por temporada. Ou seja, por mês, tá certo? Mas por que eu decidi passar o Violência Diário pro level 3? Porque ele precisa de 150 pra ele bloquear por duas rodadas. Mas pra quem já utiliza aqui o Proteção dos Deuses, que já deveria utilizar, eu não sei em que level que ele está disponível. Porque tem alguns jogadores que parecem que começaram a jogar tem pouco tempo e não está liberado a Proteção dos Deuses. E não tem nenhum lugar aqui do jogo que informa se tem level mínimo ou não. Mas enfim, no level 1 que a gente começa, você só bloqueia por uma rodada. E uma rodada não é tão legal a partir do momento que você tem que esperar duas rodadas para bloquear. E aqui não. Você esperar já ativar na primeira rodada para utilizar na rodada 3. Já bloquear alguém, bloquear uma Juni, bloquear um Grande Mestre, bloquear, sei lá, tantas opções aí que a gente pode ter. Uma Pandora. É legal, principalmente quando nós temos algumas cartas que ficam mais obsoletas no decorrer da luta. Por exemplo, Kiki e Shaolin de Ursa Menor. São duas cartas que depois ficam obsoletas. O Kiki fica obsoleta quando você entera a 8 de energia, que é na rodada 4. Mas como ele já usa a Fada do Panto, às vezes na rodada 3, ele com 7 de energia, você já consegue fazer tudo. O Kiki vai ficar travado por duas rodadas, travando um outro oponente. É por isso que eu estou querendo utilizar o Violência de Ares no Kiki. O Kiki vai ser assim. A encarnação de Ares no campo, literalmente, no meu time. Tem a Shaolin, que às vezes, dependendo da formação que eu estou enfrentando, lá para a 4ª rodada, onde já tem as 8 de energia, e é uma formação que tem um Kiki ou que gasta pouca energia, talvez a Shaolin não seja tão útil, mas eu possa usar a Violência de Ares também. Também temos o Mist, que é interessante utilizar a Violência de Ares. O Afrodite também é bem interessante, já que é quase inútil a gente, às vezes, ficar mandando aquelas rosinhas. Importante é marcar todo mundo duas vezes, mas a metralhadora de rosas é o que conta no final da rodada. Então, dependendo aí de foto de opção, o Afrodite é uma boa opção para utilizar o Ares. Eu gosto de usar bastante a Izurirra, já que o foco da Izurirra, quando eu monto uma formação com ela, é dar assistência. E, no caso, essas foram as melhores opções. Tem o Kassus também, já que o Kassus não causa muito dano, mas ele vai deixar de receber o buff da Violência gratuita, mas faz parte. Às vezes, a necessidade de travar uma unidade do oponente é tão alta que, dependendo de uma luta mais longa, principalmente se você tem uma formação que tem um, dois controles, né, que você, às vezes, consegue alterar o seu adversário, e aí a luta dura aí, a partir da terceira rodada, cara, faz uma diferença que no Duelos Sagrados isso é grotesco. Eu não uso, tá, a Violência de Ares nos Duelos Galáxicos, porque eu acho que uma rodada não é tão eficaz assim. Eu prefiro usar a Afrodite. Afrodite eu utilizo muitas vezes para esconder o Doku, para depois dar o ataque do Doku já bem de boas. Seria legal ter duas rodadas? Seria. Porém, todavia, entretanto, para ter duas rodadas aqui, é necessário um nível 5. Eu nem imagino o tempo que vai ser para ter um Deus nível 5. Mas, eu gostaria, sim, obviamente, de ter a timidez nível 5, principalmente numa formação que talvez eu não precise de controle, ou uma formação que eu tenha já um combo, tipo o combo do Cano, por exemplo, né? É muito interessante já usar, às vezes, proteger alguém, até mesmo o próprio Cano, se eu perder na Speed, às vezes, e já garantir o meu combo ou na primeira rodada ou na segunda rodada. Devo reforçar também que a Violência de Ares é interessante até mesmo para o PVE. Tem aquela provação de Atena, aqueles torres do selo, que você, às vezes, tem um cara lá te regaçando, e, às vezes, você conta com o controle, e, às vezes, você não consegue controlar. Então, principalmente, quando você tem alguma dessas unidades, que eu mencionei para vocês, que fica obsoleta, principalmente o Kiki, você já trava aí por duas rodadas o seu oponente. Então, é bem interessante. Eu acho a Violência de Ares a das melhores opções. Mas, até hoje, eu não conheço uma estratégia decente para o Mensageiro e nem para o Arrebatamento. Cara, eu acho que precisa de um buff esses dois aqui, inclusive. Tá, o Mensageiro Comercial eu nunca vi usando. Sinceramente, eu nunca vi usando. E eu acho que ele deve ser legal somente também no Level 5, né? Que já dá uma interação bem grande aí para a 3 Energia. Agora, o Arrebatamento de Barco, eu já vi algumas pessoas utilizando, mas... Que texto é esse aqui, gente? Ele sobe a velocidade e diminui a velocidade de alguém, mas não sei por que está com essa estratégia meio tosca, não. Eu devo usar nessa formação, tá vendo? Que é uma formação bem controle. Eu tenho um Misty aí, com acerto de status tosco, de 30%, 40%. Tem um Shark aqui mesmo, com acerto de status ainda mais baixo que um Misty, mas ele já começa com 60% e 3 Ricks, né? Então, eu vou ter 1, 2 e o Kiki provavelmente deve utilizar também. Então, eu vou ter um controle aí bem grande nessa formação. Que é uma formação que eu pretendo mais focar aqui no Doku, né? Já que o Doku, ele fica bem interessante em algumas formações controle. Mostra duas replays aqui das duas estratégias que eu utilizo, né? Com a timidez. Então, se vocês ainda não utilizam os Deuses, cara, é um diferencial aí na luta, tá certo? Então, sempre bando o Kiki, tá certo? Então, eu enfrentar os Negros que não estão preparados para ficar sem o Kiki. Esse aqui é uma formação que usava o Kiki, você vê aí pelo custo que ele tem. Aí, ele já bloqueou aí o meu Doku, né? Meu Doku praticamente quase morrendo aí para o Ayori. Ele já usou a timidez no Ayori dele, né? Já que é o foco do dano dele. E eu já usei também a timidez no meu... Com fala? Doku, né? Que ele já está com duas marcas ali. Consegui mais uma. Ótimo. Ele ficou com três. E aqui ele vai ganhar mais uma, se não me engano, do Saga. Aí, ó. Ganhou mais uma. Ótimo. Não vai ativar Felina, né? Que o meu é com Felina. Conseguiu sobreviver. Mas aí, filho. É oito Ricks. Aí, agora... Aí, se eu tivesse, por exemplo, com o Kiki, ela rodada a três, eu já tinha bloqueado o Ayori dele. Sacou? Porque eu estou querendo violência de Ares no Kiki. Essa formação aqui vai ficar bem em controle. Fazer teste, né? Ver se vai vingar ou não também. Aí, o cara tinha o Ayori e o Saga, né? Seis estrelas. Ok. O milão dele... Só para complementar. Então, vocês viram, né? Que dá para preparar alguma grande jogada sua com a timidez. Você prepara todo o campo para depois usar a timidez e garantir que a jogada seja feita, né? Aqui não. Aqui eu vou usar outra estratégia. Nosso adversário não tem controle. Então, eu não preciso usar a timidez para proteger o Doku, né? A menos que seja para algum ataque. E é o que eu vou fazer. Eu não vou deixar ele preparado para, como poderia dizer assim, de não ser controlado. Mas ali ele tem um cara perigoso, né? Que é, no caso, o Milo. Tá lá. Ele já até bloqueou o Milo ali. Só que o Milo ataca depois do meu Doku certinho. Ah, eu já usei o ataque mesmo. Ah lá. Ele não sei por que não ganhou dois turnos lá no Milo. Aí eu já protegi. Porque o Milo poderia matar meu Doku. E se o Milo matasse meu Doku, eu teria grande chance aí de perder. Porque o Healer não tem grande dano assim. E ele tem Healing e eu não tenho Healing. E ele tem o Máscara da Morte bombadão, né? Então usei a timidez aí para garantir mais um ataque do meu Doku. E assim já finalizar o cara aí mais eficientemente. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse aí foi só um videozinho falando um pouquinho mais sobre os deuses. Para dar mais um toque aí. Para vocês inspirarem mais a utilizarem os deuses. E ver que, se vocês curtem aí a violência de Ares. Deixar a violência de Ares aí para duas rodadas. Que nem a gente utiliza no Duelo Sagrado. Não é tão mal. Com o Milo combina bastante também, né? O Milo para bloquear alguém. E a violência de Ares também aumenta o dano, né? Então se você quiser utilizar contra... Não sei se dá para ativar contra algum boss. Eu acho que dá para ativar em boss, viu? Se você tiver um Milão aí, vai ser ótimo utilizar um Milão com a violência de Ares. Com isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários se vocês têm algumas jogadas aí da hora para fazer com qualquer um dos quatro deuses que temos atualmente, tá certo? Além dessas que eu já citei da violência de Ares e também da timidez de Afrodite. Também deixem suas opiniões sobre os deuses, quais que vocês curtem mais. E se vocês já viram grandes jogadas utilizando os outros dois deuses. E compartilhem qual que você gostaria de ter aí por duas rodadas. Violência de Ares ou a timidez de Afrodite. Não deixe de dar moral para o canal deixando seu like, sua inscrição e, se possível, compartilhar. E sugere vídeos aí nos comentários. Então, eu vou ficando por aqui. Que o desejo de Atena esteja favorável nos seus Duelos de Cosmo. Para vocês melhorarem ainda mais nos Duelos Galácticos. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Atena esteja favorável nos Duelos Galácticos. 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 Atena esteja favorável nos Duelos Galácticos.